Olá, tudo bem com você? Bem-vindo à disciplina Monografia 1, que é ofertada no sétimo período do curso Licenciatura Informática à Distância. Estamos felizes em ter você como aprendiz no nosso curso. Meu nome é Cristiano da Silveira Colombo, sou professor do Instituto Federal no campus Cachoeiro de Itapemirim, onde atuo no curso técnico em informática e curso técnico em informática integrado ao ensino médio. Sou formado em tecnologia em processamento de dados e especialista em tecnologias em ensino à distância. No IFES Cachoeiro, ministro aulas nas disciplinas da área de programação, além de ser o coordenador do projeto de xadrez do campus. Atualmente, pesquiso sobre metodologias para a melhoria do aprendizado nas disciplinas de programação e também sobre os benefícios cognitivos promovidos pela prática do xadrez. Na disciplina Monografia 1, você compreenderá como é desenvolvido um trabalho científico, conhecendo cada etapa deste processo. Esta abordagem visa a consolidação e aprofundamento temático numa área do curso e ou atividade do magistério, bem como estimular a produção científica e a capacidade crítico-reflexiva na aplicação dos conhecimentos estudos na formação do professor. Com relação à bibliografia, a disciplina foi planejada tomando como base referências que privilegiem a abordagem prática dos conceitos que iremos estudar. É muito importante que você siga as orientações descritas nas agendas semanais e cumpra cada etapa programada dentro dos prazos determinados. Utilize o fórum de dúvidas para qualquer necessidade sentida e ou vivida durante a disciplina. Espero que as leituras e atividades planejadas contribuam significativamente para a sua formação como futuro pesquisador e professor de informática. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Me despeço, desejando-lhe um forte abraço.